O município de Manteigas recebeu a conferência onde foi discutido o valor da diversidade cultural. Uma conferência que levou a uma troca de experiência a nível cultural de várias entidades de diversos países. Neste momento o que está a acontecer em Manteigas é uma troca de experiências, mas acima de tudo a valorização da diversidade cultural. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que no momento que a Europa atravessa de fluxos migratórios, de fluxos de refugiados, é que estamos preparados, todos preparados, para as políticas de acolhimento. E aquilo que nós estamos a fazer é preparar-nos a nós e àqueles que estão connosco vindos de outros países, nomeadamente da Bulgária, da República Checa, de Espanha, de França e de Itália, estamos a preparar-nos exatamente para a possibilidade de acolhimento de cidadãos oriundos de outras zonas do globo, de outras zonas do planeta. Uma preparação de vários países para o acolhimento de refugiados e imigrantes. Manteigas sente-se como um conselho capaz desse desafio. O Conselho de Manteigas tem uma particularidade que me parece de realçar. Nós estamos numa situação de evolução económica vantajosa, como já se reparou, já há pessoas fora de Manteigas a vir trabalhar todos os dias para Manteigas, nomeadamente na área de toleira. E, portanto, temos potencialidades de acolhimento. E, por que não, abrimos também as portas à possibilidade de acolher-nos aqui, não de propriamente refugiados, mas imigrantes que queiram integrar-se na nossa cultura e para os quais temos também que estar preparados para integrar, acolhendo também a sua própria forma de estar, desde logo com integração linguística e cultural. Portanto, é isto que estamos a fazer, é tentar preparar as populações exatamente de pequenas localidades. Pequenas localidades que se preparam para mais uma mudança que se sente na Europa. Uma preparação que leva o seu tempo para que no futuro situações de xenofobia e racismo não existam. O que é necessário é que a Europa perceba que isto não é um problema, os refugiados não são um problema. Os refugiados são uma situação com que temos que viver com toda a normalidade. e não há melhor forma de integrar, seja quem for, se não através da compreensão da sua própria cultura e da integração de quem vem, de quem nos visita, de quem fica, integração também na nossa própria cultura, nas nossas raízes, na nossa língua. E, portanto, são técnicas que acompanham todo este processo também do projeto QUER e que nós tentamos no futuro, iremos tentar no futuro aplicar, confrontados que devemos ser com a necessidade de importar mão de obra de outras zonas até do país. Porque, como lhe digo, nós esperamos que manteigueses regressem numa situação, não digo pleno emprego, mas de necessidade de mão de obra em manteigas, mas também necessitamos que outros venham de outras zonas do globo e aqui se instalem, integrando-se perfeitamente a nossa cultura e assimilando-nos também a sua própria cultura. A Europa, ela própria, é o produto de uma grande diversidade cultural e é isso que temos que ter em consideração. Neste momento, há uma pressão migratória, que já foi maior do que é no presente momento, mas que é significativa, e essa pressão migratória significa também um aumento potencial da diversidade cultural. e nessa perspectiva o que nós temos é criar as condições para que as pessoas que recebem, aqueles que cá estão, compreendam a necessidade de promover a integração dos que vêm de fora, com outros hábitos, outros procedimentos, outros modelos, e os que vêm de fora também tenham a possibilidade de compreenderem a necessidade de abertura àquilo que é o modelo, que são as referências culturais que são diversas, que existem no espaço europeu. Isto pressupõe naturalmente um grande diálogo, uma grande pedagogia, a existência de mecanismos institucionais de acolhimento, e é isso que é preciso fazer, e creio que é isso que os vários Estados europeus estão a procurar fazer, justamente para combater situações de xenofobia e de racismo que podem sempre emergir em situações desta natureza. O valor da diversidade cultural foi debatido no Auditório Municipal de Manteigas, onde participaram entidades de várias nacionalidades que abordaram temas como a crise dos refugiados e os fluxos migratórios.